Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês fazerem essa delícia aqui, ó orelhinha de gato com essa massinha super sequinha, deliciosa, maravilhosa, que não absorve óleo na hora de fritar e com apenas 1 kg de farinha de trigo a gente fez tudo isso. Quer aprender essa receitinha? Então corre comigo pro vídeo! Então vamos lá, vamos preparar essa delícia. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo como é que se chama esse docinho seco aí na cidade de vocês aqui a gente conhece como orelha de gato, tem lugares que chamam de cueca virada e outros nomes, né? Vamos colocar aqui ó, margarina, eu tô colocando 3 colheres de sopa cheia ou 120 gramas, tá? 1 xícara de 240 ml de açúcar, 2 ovos Vamos mexer, misturar bem pra agregar os outros ingredientes E agora a gente vai acrescentar aqui 450 ml de leite Eu tô utilizando leite gelado porque isso vai facilitar na hora que eu trabalhar ali pra modelar as orelhas de gatos, né? Pra cortar elas e não desenvolver tanto a massa, né? Tão rápido Agora a gente tem aqui ó, 1 kg de farinha de trigo Vou colocar metade Recomendo sempre a farinha de trigo vocês colocarem aos poucos porque às vezes você pode, dependendo da marca da farinha de trigo, né? Pode ser que tenha que colocar um pouquinho menos, tá? Já vou colocar aqui também Uma tampinha e meia de fermento pra bolo, tá? Essa tampinha aqui equivale a uma colher de sopa A gente vai misturar aqui só um pouquinho e já vamos colocar a mão na massa E misturar, sovar até ficar aquela massinha bem, tipo uma massinha de pão, né? Agora a gente já vai colocar metade dessa metade que sobrou aqui E a gente já vai colocar a mão na massa Como a gente tá utilizando fermento pra bolo Não precisa, é só pra agregar mesmo todos os ingredientes, tá? Sovar até ver que dê o pontinho ali E agregar todos os ingredientes Aí a gente já pode esticar a massa e trabalhar com ela Então aqui ó, até agora foi 1 kg de trigo E 1 kg de farinha de trigo foi o necessário Eu não vou precisar agregar mais nada de farinha de trigo aqui A não ser pra untar a nossa bancada, né? A gente vai precisar pra untar a bancada Eu já vou passar pra bancada pra terminar de sovar direitinho essa massa aqui E agora vocês vão precisar de bastante espaço na mesa Porque a gente já vai sovar e já vai abrir a massa pra trabalhar com ela Eu não coloquei uma pitada de sal porque a margarina que eu utilizei é com sal Se for margarina sem sal, vocês podem colocar aí uma colherzinha de... De café... de... Aquelas colherzinhas de cafezinho, tá? De sal É só sovar pra ver que misturou tudo direitinho a massa E olha como ela fica uma massa bonita, ó Bem boa de trabalhar, tá? É tipo uma massinha de pão Só que feita com fermento pra bolo, né? Não fermento seco e nem aquele fermento fresco que a gente usa pra massas de... Massa de pão Ó, já está pronta Agora feito isso Eu vou untar já uma partezinha aqui, ó Da minha bancada Pra mim já ir colocando as orelhinhas prontas E você precisa, se você não tem uma bancada com pedra, assim, não tem problema, tá? Você só precisa de um espaço grande pra trabalhar Porque dá bastante orelhinha de gato Agora eu vou trabalhar só com uma parte da minha massa Vou abrir com um rolo Pra gente dar um formato nas nossas orelhinhas Com a ajuda de um rolo a gente vai abrir a nossa massa E a gente vai trabalhando com ela e ela vai crescendo Parece que quanto mais a gente faz, mais aparece massa Não precisa abrir fina demais, tá? Mas também não muito grossa Porque quando fritar essa massinha ela vai crescer Agora com a ajuda de um cortador de pizza A gente vai cortando assim, ó E aí a gente faz um cortezinho no meio de tudo aqui, ó E os tamanhos são bem aleatórios mesmo Fez um cortezinho a gente vai fazer isso aqui, ó Vai passar a massinha aqui por dentro Vai dar esse formato E a gente faz isso com todas as massinhas Eu não costumo fazer um padrão Eu faço elas bem aleatórias mesmo Umas maiores, outras menores Mas como eu falei, pra vocês venderem É bom vocês padronizar um tamanhinho, né? Pela questão de... De quantidade daí, né? Ó E a gente vai fazer isso em toda Até terminar a nossa massa Não deixa muito grossa Porque como eu falei, ela vai crescer Até terminar toda a nossa massa A gente vai esticando e vai fazendo isso daqui, ó Pra depois a gente começar a fritar E uma dica bem bacana Pra quem for fazer Pra empacotar e vender É bom vocês colocarem Ou uma colherzinha de cachaça na massa Ou vocês podem comprar o antimofo que tem, né? É... Pra não deixar mofar e durar mais tempo Também dá pra cortar assim, ó Se fritar assim Daí elas vão ficar todas elas com... Se cortar assim, ó Ficam todas elas com essa pontinha Ó Eu vou fazer isso em toda a nossa massa E volto aqui pra gente fritar elas A massinha conforme a gente vai deixando ali Elas vão ficando assim, ó E vocês não precisem sovar toda vez que for esticar Vocês só façam isso aqui, ó Ó Faz só isso aqui com ela Porque se sovar ela vai ficar se rasgando toda Tá? Aí é só fazer isso aqui E esticar ela novamente, tá? Essa daqui é a última etapa da massa E aí a gente vai precisar De óleo bem quente Pra começar a fritar elas, tá? É... O ideal é uma quantidade de óleo Que mergulhe as orelhinhas dentro Pra elas não ficarem tostadinhas na hora que frita, tá? E deu uma quantidade bem grande Depois que fritar aqui vocês vão ver quanto que deu E aqui eu fiz todo em regular os tamanhos, né? Mas eu gosto de fazer assim maior, pequenininha Às vezes a gente quer comer, como eu não vou vender, né? A gente quer comer uma menorzinha Não tá com vontade de pegar uma muito grande Pega uma menorzinha O óleo já está quente E aí Uns dois dedinhos aí da panela A frigideira que vocês forem fritar, né? Aí pra economizar vocês podem usar uma panelinha mais pequena E esse óleo depois também ele não fica com gosto, nada Não chega a queimar muito Daí dá pra vocês reaproveitarem Mas precisa ser assim porque Conforme as nossas orelhinhas vão fritando Elas vão flutuar aqui dentro, né? Se a gente bota muito pouquinho Daí elas ficam tostadas Aí já solta ela Pra elas não ficarem engarradinhas lá no fundo da forma E é bem rapidinho de fritar, gente Não demora muito, tá? Viu que ela tá douradinha? Já vai tirando Douradinha dos dois lados Ó, ela tá douradinha assim Já tá pronta E se vocês quiserem deixar ela mais douradinha, né? Mas não precisa deixar queimar muito, ó A gente já pega Já percebe que ela tá levinha Aí é só tirar daqui Dá uma escorridinha E vai colocando em cima do guardanapo Ela fica bem sequinha Não acumula óleo Não dá nem pra dizer que foi frita depois Agora vamos terminar de fritar o restante aí Que tem muito orelha ligada pra fritar Gente, ficou dessa maneira Olha que delícia Se vocês gostaram dessa receita, desse vídeo Não esquece de curtir e compartilhar Se não é inscrito no canal, já se inscreve Super sequinha, gente Não dá nem pra dizer que foi frita, ó Ela não absorve óleo Ficam super levinha Deliciosa Gente, olha isso Com apenas um quilo de trigo aí, ó Quantos cafezinho que dá, né? Beijo, amor Espero que vocês gostem, tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo